Boa tarde pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal, hoje a gente vai dar um banho aqui nesses camaradas aqui, ó Se quer tomar banho né, dar um banho nesses camaradas, já são 12h46, já é uma hora O dono deles ainda não chegou da capital e a gente ficou responsável aqui, pô, tá cuidando desses camaradas aqui A gente vai dar um banho nele aqui, botar comida pra eles, refrescar aqui a casinha deles Pra a gente ficar tão sufocado com esse calor Vamos lá, acompanha o nosso vídeo aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Pra que a gente esteja postando mais conteúdo como esse aqui do nosso interior, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse conteúdo com a família, com amigos, né, com parentes aí Pra estar ajudando a gente aí a fortalecer o nosso canal Acompanha o nosso vídeo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, né, galera Vai ficar aqui vocês, né? Vai. Vai. Ei, que maravilha. Ei. Uhul. Tá bom, ó. Tchau. 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 Háááááállááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Refrescando aqui a casinha dos porcos Lembrando não são meus, são meus cunhados A capital está chegando hoje E a gente veio aqui cuidar dos porcos Vamos lá, tudo refrescado, tomando banho Se alimentaram Estão se alimentando É uma argulosa Aqui é uma fêmea e aqui é um macho Aqui é capado Olha isso Aqui é o bebê Bebedouzinho deles Olha Vou pegar minhas bolas É isso aí pessoal Eu sei que vai ajudar a se inscrever no nosso canal Se inscreva, a gente busca postar Os melhores momentos que a gente passa aqui no nosso interior E a gente passa aqui no dia a dia A gente coloca aqui no nosso canal Para que vocês possam ver E compartilhar com amigos Um grande abraço Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau